Restam três jogos para o River confirmar sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro ou o seu retorno para a quarta divisão. Serão dois jogos em casa e um fora. E se depender do técnico Vica, o time tricolor permanece na Série A, desde que tenha compromisso. O pensamento primeiro é no ABC, segunda-feira. Não adianta você pensar já em nove pontos e a matemática é simples, mas na realidade aqui no dia a dia, dentro de campo, as coisas têm que se resolver na segunda-feira. Então nós precisamos dessa vitória mais do que nunca, mais do que os outros resultados que nós já tivemos nas outras rodadas e é para isso que nós vamos a campo, tentar vencer. O estádio Albertão foi o local escolhido para o primeiro treino da semana, mas o jogo contra o ABC será mesmo no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Há um tempo atrás já surgiu a possibilidade de a gente mudar o mando de campo para lá. E na época eu já tinha conversado com os jogadores, os jogadores também aprovavam, porque o torcedor fica mais próximo, ajuda muito mais. Vamos ver, vamos ver se de repente há mudança também no local de jogo, o astral pode ser outro, mais perto da torcida. Quem sabe aí o nosso time possa fazer um bom jogo e voltar a vencer dentro de casa. Em jogo isolado na segunda-feira pela 16ª rodada, o River já vai entrar em campo sabendo dos resultados de seus adversários. Principalmente se for resultado que nos interessa, né? Aí de repente a gente tem um astral mais positivo para o jogo. Nós temos que nos abraçar agora nessa última chance que nós temos, que é o jogo de segunda-feira. De nada vai adiantar ficar pensando na frente, nós temos que fazer bons treinamentos na semana. Já foi um bom treinamento pela manhã, tem que ser treinamento bom todo dia, para você chegar na segunda-feira e render bem. Nas outras semanas não teve treinamentos bons durante a semana, muitas preocupações, muitas reuniões, treina, não treina. Isso afeta dentro de campo, não adianta. Você tem que trabalhar bem a semana para poder render. Nailson está fora do River Atleta Clube, pediu dispensa. E agora o preparador de goleiros, o Elton Telles, fala como é que vai ser a chegada para ser o novo titular do River, no caso o goleiro Dalton. A gente sempre trabalhou em cima de uma direção de primeiro, segundo, terceiro goleiro. Lógico que aquele que foi escolhido pelo treinador, ele tem que estar hábil quando precisar, entrar e atuar, jogar e dar o seu melhor. A gente sempre frisou no dia a dia trabalhando para isso. E vamos aguardar agora a decisão do Vika, mas eu acredito que seja o Dalton que vai jogar. Na matemática do futebol, para o River resta apenas a multiplicação dos três. Três jogos, três vitórias, que é igual a permanência na Série C.